Usar o dinheiro para o bem seria somente fazer doações? Não, não é só fazer doações. Existem muitas, muitas formas de você usar o dinheiro para o bem. Você pode criar condições, a gente falou isso, né? Criar condições que você tenha empregados, por exemplo, e você vai estar sustentando famílias, você não vai estar doando. Você vai estar pagando uma força de trabalho, né? E essa força de trabalho vai estar sustentando outras pessoas. Tem várias formas. O dinheiro, ele não pensa, ele está ali. Cabe a você achar a forma de utilizar. E a forma sempre vem para você. Porque a espiritualidade não está dormindo, né? Eles trazem para você sugestões, situações, né? Onde você pode empregar a sua riqueza, para você ser mais feliz e tornar mais feliz quem está em volta. Basta você ter olhos de ver. Agora, se você for uma pessoa ávara, né? Que fala, né? A avarenta, né? E tiver o vício de colecionar dinheiro, você não consegue ver essas coisas. Eles estão ali desesperados, ali, né? Te propondo situações, trazendo situações a você para que você faça isso girar. Mas você não consegue ver. Porque você se fechou dentro de você mesmo. Excelente você falar de colecionar o dinheiro, né? E, às vezes, a gente vê, né? Pessoas que vão adquirindo dinheiro. Aí, depois, vê somente uma forma de multiplicar. E aí, ah, investimento. O que é melhor? Bitcoin é não sei o quê. É dólar, tal. É bolsa. E estudando como multiplicar mais, né? Só que aí, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que o Espiritismo, ele veio destruir o materialismo. Acho que, justamente, trazendo a visão da reencarnação, né? Exatamente. Porque, se eu estou ali pensando só em multiplicar, mas aí eu já aceitei e compreendi a reencarnação, eu já vejo que tem como eu investir de uma forma mais longa, né? Exatamente. Não só para essa encarnação. Não só para essa encarnação. E o melhor investimento, mais duradouro, é o investimento do Espírito, do bem, né? Exatamente. Então, já passa a não fazer mais sentido pensar só em... É que, assim, tem pessoas que têm propostas para si mesma. Ah, eu quero chegar a um milhão. E ela vai batalhar para chegar a um milhão. Quando ela chegou a um milhão, ela começa a ficar preocupada em perder. Entendeu? Então, eu preciso ter mais, porque se eu perder, eu não vou perder tanto. E aquilo se torna o vício de guardar dinheiro. Vício de guardar dinheiro. Assim como tem o vício da droga, da compulsão por compras, existe o vício de guardar dinheiro. Porque ele sempre acha que nunca vai ser o suficiente. Entendeu? Que ele pode perder alguma coisa. E se ele perder, como que ele vai fazer, né? Então, a pessoa tem dinheiro para viver aí dez encarnações. Mas ele não consegue se desvencilhar dessa corrente que ele formou para si mesmo, né? Dessa compulsão de guardar. Então, para essas pessoas, não adianta você falar, ó, a vida vai acabar. Ó, tá no fim. Ó, faz alguma coisa com isso. Entendeu? Porque ele nunca acha que é o suficiente. Nunca acha que é o suficiente. Interessante. A Joana de Ângeles diz que está no cerne ali também o medo da morte. Sim. E aí a pessoa com medo da morte, a morte também pode vir por escassez, né? Não acontece, né? Não, não acontece. Mas a gente tem o medo e fala, não, eu estou garantindo porque vai que eu não consiga ganhar mais nada hoje. Eu tenho que garantir até... Vai que eu não ganhei mais nada. E vai que eu vivo até 120. Isso. É isso aí. E depois começa a ter outra desculpa. Pô, e meus filhos? São desculpas. Eu tenho que garantir. É, as pessoas acham desculpa pra tudo. A gente acha desculpa pra tudo na vida. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.